Essa aqui é a minha base do Minecraft. No começo eu levantei um globo bonito pra falar que era o meu mundo e depois arrancaram o teto dele. E nesse momento eu percebi o seguinte, minha base está muito tralha. Então hoje eu decidi dedicar o meu dia inteiro em pró de reformar a minha base, arrumar o terreno e deixar ela pânico. Se você quer ver como ela ficou, deixa o gostei, se inscreve no canal e comenta ideias de decoração pânico pra nossa base. Ô vida boa hein Mequetrefe, não tem telhado, tá chovendo e pra piorar. Eu já falei que eu não tenho telhado, roubaram o meu teto Mequetrefe. A parte boa é que eu consegui recuperar você, pra quem não tá sabendo, até o Mequetrefe roubaram. Mas ele eu consegui recuperar, né? Quem que tá ali? Eu vi o nome ali. O Deleche tava na casa do House. Peraí, vamos ver, vamos ver. Não se mexe, não se mexe. Mano, o que o Deleche tá fazendo ali? O Apu tá ali. Quer saber? Eu vou tocar a trombeta pra assustar ele. Ele viu? Não sei. Bom, aqui não chove, então... Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom, só de verdade vai responder se tá bem também. E vai mandar a bandeira. Num episódio recente, eu perguntei pra vocês se vocês queriam uma reforma da base. E o gostei ia ser a forma de medir isso. Teve muito gostei. Então acho que vocês já entenderam o que a gente pretende fazer hoje, né? Mas antes, eu preciso ir atrás do meu telhado urgente. Então, mas por mais que eu queira reformar minha base, digamos que... Agora eu sou um lajota de negócios. Desde o último dia do Spurbo, que foi meio que insano. Muitas pessoas agora estão mais fortes, outras mais fracas, umas mais corajosas e outras com medo. E uma das pessoas que ficaram com medo vieram falar comigo pedindo ajuda. Eu acho que isso explica esse item aqui, né? Ô, meu querido LG, que bom que você recebeu o meu convite e você veio até a minha. Ô, Raizeira, qual é a boa? Um pai de pet falando com outro pai de pet. Qual é a boa? Chega aí, deixa eu te mostrar meu empreendimento aqui. Ô, louca! A casa pokébola ficou 3D agora, né? Esse pichei lá pra cima, cara. Agora ela tá, tipo, enterrada na areia, né, cara? Ô, dá licença aqui, mano. Ô, que pânico! Essa aqui é a minha loja de cenouras douradas, meu querido. Ô, louco! Na moral? É, ó. Eu quero te propor uma aliança, uma parceria militar, cara. Como assim? Bom, eu sei que você é PVP zero, campeão de UFC, de mais 55 torneios de PVP pelo interior, aí afora, né? E eu sei que uma das comidas preferidas de PVP zero é essa coisinha aqui, ó. Uuuuh, cenourinha dourada! Bom, bom, bom. Cara, a minha parceria é simples. Eu lhe ofereço um pack dessa comida pra você como brinde e poder pegar aqui com os meus villagers por tempo vitalício, pode pegar pra sempre, essa cenourinha dourada. E em troca disso, eu quero uma espécie de segurança, entendeu? Você não precisa saber segurança particular nem nada disso, só simplesmente, se alguém vier me ameaçar, eu falo, bom, calma aí que eu sou parceiro da LG, toma cuidado, não me bate. Ah, entendi, então basicamente, se alguém for arrumar briga com você, você quer poder usar o meu nome pra se proteger, basicamente. É, mas se entrar na viagem de fato, eu precisava que você me ajudasse a trocar porrada mesmo. Tá, mas peraí, duas coisas. Uma, aonde eu arrumo esmeralda? Ah, não, você não vai precisar arrumar esmeralda, eu vou arrumar comida pra você, eu vou deixar até uns bolsinhos aqui já com um pouquinho de estoque, sem precisar. Tá, e outra coisa, e se, vamos supor, sei lá, a cenoura dourada é meu melhor amigo, e você arrumou briga com a cenoura dourada, como que fica? Como que eu vou te proteger do meu melhor amigo? Só de saber que você é meu amigo, o cara já vai pensar assim, bom, eu sou amigo da LG, e o LG também é amigo desse cara, então vou ficar de boa. Não, tá tranquilo, mas se acontecer alguma coisa, a gente vai atrás então, fechou, Raul? Tá, então leva aqui, meu querido... Caramba, eu te dei... Ah, eu te... É, tá, deixa eu te dar aqui de novo e ir pra longe, que se não volta pra mim. Aí, ó. Você é um brinde pela nossa parceria, tá? Brindamos aqui a parceria, tá fechado então, né? Aqui, ó, tapinha da amizade. Qualquer coisa, se alguém vir aí me atacar, eu posso falar que sou seu amigo e fica tudo em paz, né? Não, tamo fechadão aqui, ó. Bom, e como vocês podem ver, agora a gente é parceiro do house, e alguma coisa abriu um buraco na nossa casa. Ninguém veio aqui, né? Eu ainda tenho minhas estantes? Tenho. Olhando aqui o meu inventário, eu vejo a seguinte coisa. Minha picareta tá quase na vala, eu não tenho pá, e meu machado é meio que trefe. Se eu quero reformar a minha base, no mínimo eu tenho que ter umas ferramentas decentes pra poder fazer tudo. Como agora são exatamente oito da manhã, não existe um mundo que tem alguém online. É que meio que ontem eu tava dodói, mas não existe um mundo que eu vou deixar vocês sem vídeo, né, mano? Porque eu gosto muito de me mandar, e tem vocês, né? Então, eu falei, vou gravar, gravar! E alguma coisa de alguma pessoa? Ah, não, no próprio Minecraft aqui, ó. Então, pra começar bem as coisas, vamos pegar 30 níveis de XP. Na real, vamos pegar um pouquinho mais, pra gente fazer a nossa picareta, o machado, e colocar alguma coisa aqui na parte. É uma boa. A gente vai ter que ir também atrás diamantes, mas isso é só parte do processo. Contanto que a nossa base comece a ficar pânico, vai valer a pena, né? Por que eu falei, vale a pena, mano? Deixa eu gostei e se inscreve aí, né? Gente, a forma quebrou. Oh, a forma não tá pegando, pessoal. Alô? Ah, ó, opa, boa tarde. Voltou a pegar, voltou a pegar, voltou a pegar, eu acho. Deixa eu ver se eu vi algum esqueleto aqui pra provar que tá pegando. Oi? É? Boa tarde, funcionou então. Tá, vamos formar aqui então. Prontinho, quase nível 40. Eu acho que já vai ser o suficiente, né? Vamos pra casa. Elevador de água! Ó, e é legal ver como tá começando a se formar tudo, né? Agora tem uma casa ali, tem uma montanha aqui, já tem um farol, aquilo, tem um quadradão de areia, só as coisas maneiras. Bom, deixa eu fazer mais uma pequena de diamante aqui, né? Uh, vai vir eficiência 4. Se vier durabilidade 3 nela, a gente vai tá muito feliz, a gente vai ficar faceiro. Ah, e pra quem tá se perguntando, pode ficar tranquilo. Eu vou atrás de uma vingança do Foca. Querendo ou não, as regras do dia do expurgo é, no dia do expurgo, tudo que acontece fica lá. Mas, eu recuprei meu gato quando eu já tinha acabado. Então, eu tô no meu direito. Bom, vamos lá encantar e... Ah, não veio durabilidade. Agora vai vir durabilidade e eficiência 3. Eu vou tentar de novo. Eu vou tentar mais uma vez, eu vou arriscar. Tá, última tentativa. Durabilidade 3 e... Ah, acho que já vai servir, vai. Não vou ficar reclamando de barriga cheia, não. Junto aqui, conjunto aqui. Pânico. E vamos renomear nossa espada pra conversa. Porque sempre que dá um problema, a gente resolve tudo na conversa com os outros daí. Bom, eu ainda tenho que encantar minha pá e meu machado. Então, deixa eu pegar um pouquinho mais de experiência. Na real. É, é, vamos fazer isso. Vamos minerar diamante e pegar mais experiência. Aproveitar que eu tenho uma pequenita pânico agora, né? Só vou guardar uma estralhinha aqui antes. A parte boa é que agora com essa pequenita é de fortuna 3. Se fiz isso é 4, pegar diamante tá mais fácil do que nunca. Na real. Tá, mesma dificuldade. Só que consegui mais diamante que melhorou. Caraca. Eu tô achando que essa mineração, nossa, tá bem boa. Só achei coisa maneira. Diamante, spawner, baú e agora um pedaço de Lush Caves. Eu não sei o nome disso em português ainda. Se alguém souber, comenta, por favor. Mas, ó. Vamos levar. Só essa única plantinha de azaleia que eu peguei já vai ajudar em tudo. Argila. Olha o axolote. Vamos dar uma iluminada aqui, né? Eu não sei se eu vou usar argila pra alguma coisa, mas já que aqui é o bioma mais fácil de conseguir, vamos aproveitar, vamos pegar algumas, né? Nunca se sabe. Querendo ou não, isso vai ser o maior adianto no nosso futuro ou agora, né? Porque nem eu falei. Nunca se sabe. Pegamos bastante coisa. Só teve um matinho raro ali que não deu pra pegar. Por causa que precisa de tesoura pra pegar ele, eu não tinha. Ó, esse matinho aqui, olha. Eu acho que só dá pra pegar ele com tesoura. Se bem que eu até podia pegar ele. Já que ali tem carvão, tem pedra. Eu só não tenho uma bancada de trabalho. Eu não trouxe madeira pra cá. Aquela mina abandonada que eu tô tá longe. Então não vale mais a pena voltar. No outro momento eu volto a pegar, não tem problema. Mas aquilo ali eu preciso pegar agora. Ah, eu acho que de mineração tá bom. Vamos pra casa. Beleza. Pro machado, durabilidade 3 não. Pra pá, durabilidade 3 também não. Eu queria eficiência, né? Na real, eu preciso experiência. Vamos coletar experiência antes. Calma aí, calma aí. Eita, ele veio até o show junto. Tá, se agora não for, eu não sei o que vai. Durabilidade 3 e só. Deficiência 4, toque suave. Ah, bom. E agora tiro só, esquece só toque suave aqui pra encantar de novo. E esse machado horrível também. Uou, que machado insano. Durabilidade 4, eficiência 4, toque suave. Ótimo. A pá veio com eficiência 4, durabilidade 3. Junta uma pá com a outra. E temos aqui, pânico. É muito pá eu me divulgar no nome da pá? Bom, só falta enxada, mas não precisa de diamante não. Acho que dá pra ser... Não, não vai encantar enxada não. Se vocês quiserem uma enxada de netherite encantada, vocês comentem aí que eu faço. Bom, agora com tudo isso feito, o próximo passo é mimi. Peraí, me falaram que se eu levar o Meketraff aqui junto... Ó, ele dormia aqui, ó. Vem cá, Meketraff. Ele pode me dar itens quando eu acordar, vamos ver. Deita aí, Meketraff. Ah, eu te ganhei bovinho! Trouxe algum item? Hoje não. Bom, vamos deixar ele aqui toda noite, daí a gente pega os itens com ele depois. Acho que é uma boa, né, Meketraff? Lindo. Ó, Meketraff aqui, ó. Pânico, né? Tá, agora que ele já tem todos os itens, a gente pode começar a ir atrás das coisas. Acho que o primeiro passo é eu arrumar o meu telhado, né? Querendo ou não, eu tô sem telhado, então eu vou precisar de alguns itens pra isso. O problema é, quem roubou o meu telhado? As minhas duas suspeitas são o Foca e o Phantom. Afinal, seria uma boa ainda ter telhado na minha casa, né? O Phantom tem uma fama de roubar telhado, e a casa dele é essa daqui. Nesse baú não tem nada. E aqui dentro, nada. A minha outra suspeita é o Foca. Tá, na frente da casa do Foca tem um baú com nada, outro baú com nada. É, tem bastante tralha aqui, mas nenhuma coisa que era o meu telhado. Mano, que casa estranha. É, eu ainda não sei quem foi, então eu vou contar com a ajuda de vocês. Me deem dicas pra eu pesquisar isso. Agora, deixa eu pegar um pouquinho de areia pra poder refazer o meu telhado, né? Vamos testar a potência da nossa pá. Ô, ô, quer um clique. Agora, ó, outro nível, outro nível. Meu Deus do céu. Vai ser de boinha arrumar o telhado agora. Já temos o suficiente. Os corantes a gente tem em casa tudo, então vai ser facinho. Aí, ó, arrumando o nosso telhado, coisa fácil, né? Coisa fácil, né? Não, agora falando sério, mano, mó trabalheira. Vai ter volta. Vou ser daqui pra pior pra arrumar esse telhado aqui. Ah, agora sim a minha casa tá de volta. Eu senti falta do meu telhado, sério. Tá tão lindo. Cadê o Maker Treff? Maker Treff? Cadê o Maker Treff? Tô te ouvindo, Maker Treff? Cadê o C? Ah, você tá aqui. Ainda bem. Eu fiquei preocupada. Agora que a casa tá completa, falta o exterior. Afinal, essa floresta alhada aqui tá meio feia, né? Vamos arrumar isso aqui também? Só que vamos falar com o Tuguinho que parece que ele quer vender alguma coisa pra gente. E a minha primeira vítima tá ali, olha só. Por que vítima? Que mundo que é esse? Que você tá literalmente comigo em caos e você fala a minha primeira vítima e vem falar comigo. Que história é essa? Ah, é pra uma coisa boa. Confia em mim, mano. Só dessa vez. É, vai, vai, vai. A sua vítima quer ouvir sua proposta. Vai, fale. Eu tô sabendo que você pediu pra mim esses dias uma Elytra emprestada e eu emprestei temporariamente uma Elytra. Aham, tá. O que que tem? Que tal você comprar uma só pra você? O que que você acha? Bom, valores? Sei lá, 30 diamantes. É muito, é muito. Eu vou te falar. Eu tenho 3 diamantes. É tudo que eu tenho. Ah, mano. Eu tô reparando aqui. O que que aconteceu aqui, mano, com a sua casa? Eu não sei se foi o Foco ou o Phantom, mas aí roubaram o material. Você tá vendo aquela usina ali? Sim, cadê o telhado dela? O Phantom levou. Então, ele culpou o Foco, né? Mas como eu meio que tô inimigo do Foco, eu não sei. Não consigo confirmar com ele. É o Phantom? Isso daí é coisa do Phantom, não é do Foco. Não, eu sei, mas eu fui lá no Phantom e ameacei ele e ele falou que era o Foco. Eu acho que eu sei por que que ele falou que era o Foco, mano. Por quê? Porque você ameaçou ele com uma espada. Não, faz sentido. E você não quer não? Tem certeza, mano? Só uma Elytrazinha. Ó, enquanto ela tiver essa tralha, meio que três aí, 30 diamante eu não pago. Você vai ter que fazer alguma coisa melhor que faça, mano, vale a pena, tá ligado? Então, dá seus pulos aí. Se você quer vender caro, você vai ter que entregar um produto premium, cara. Pensa nessa. E depois de falar com o Tuguin, eu me decidi que eu devia começar a me reformar logo. Comecei removendo todas as árvores em volta da minha casa e depois numa arrumadinha no terreno. E chegamos aqui. É, eu sei que eu falei que eu ia remover todas as árvores e arrumar o terreno, mas é que eu queria mostrar pra vocês como que ficou. Olha que engraçado. Ah, fato curioso. Como o meu machado tem toque suave aqui com umas folhas. Ó, uma grama voando, duas, três e quatro. E isso fora que eu já tinha removido, né? Outra coisa legal aqui, olha isso daqui. Legal. Basicamente, isso é obra dos Enderman, né? De qualquer forma, a primeira parte foi. Agora, vamos arrumar o terreno daqui, ó. Agora sim. Tô vendo um Enderman. E aí, amigão? Uou, olha quanta madeira eu peguei, eu não tinha visto ainda. Bom, de qualquer forma, vamos pro trabalho. E vou te falar que eu tô começando a adorar essa reforma na nossa base. Vai ficar muito pânico. Gente, eu fui dormir aqui, né? E o Make a Drive me trouxe um presente pela primeira vez. Ele deixou o gostei no vídeo. Ai, 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 ai. Você viu o Make a Drive? Mano do céu. Parece outro lugar. E isso que eu não tirei esses matos aqui ainda que tá por aqui e tal. Mas já tá ficando muito melhor. Olha como tá mais espaçoso, mais bonito e tudo mais. Agora, mano, eu vou espalhar um caminho aqui assim, olha. Nossa, vai ficar da hora. Eu acho que o primeiro caminho que eu posso fazer é pra casa do House, né? Na real, já que eu quero puxar um caminho de terra assim, olha. Eu vou ter que aumentar, eu vou ter que aumentar aqui, olha. Ah, não, vai ficar muito fofinho isso daqui. Tô, mano. Aqui eu faço uma subidinha. Ó, já temos um caminho para a casa do House. Obviamente, agora que eu mexer isso aqui, eu vou ter que dar uma arrumada na montanha e tudo mais. Só que isso aqui é detalhe. Agora, o meu plano é começar a reformar tudo isso. Pra depois eu ter um caminho pra casa do Apu, pra casa do Pedrux, pra aquilo lá, pra casa do Fanto e por aí vai. Fora o jardim, toda a decoração que eu quero fazer aqui. Eu acho que essa reforma da base tá ficando pânico. Ó, assim, ó. E agora eu começo a descer a montanha de novo. Obviamente, tipo, eu vou ter que arrumar a montanha e ela vai se ajustando várias vezes. Mas tá começando a ficar como eu quero. Eu quero ir atrás de animais, aldeões também. E depois eu quero fazer umas plantações aqui também, que vai deixar bem legal. Aí, ó. Já modificamos algumas coisas só pra primeira estradinha e já ganhou uma cara nova. Peraí, que isso aqui tá ficando muito artificial. Deixa eu tirar esses dois aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Eu coloco umas lajes aqui e umas plantinhas. Mano, eu tô amando. Quer saber? Faz o seguinte. Comentem aí que tipo de flor, árvore, etc. De coração vocês querem ver na base. Que eu vou ler todos os comentários desse vídeo e vou fazer. Mas no próximo vídeo, que nós vemos vocês amanhã. Ah, e relaxa que eu tenho que ir atrás de vingança do Pock. Então tem coisa pra rolar ainda. Tchau.